A coragem nas respostas, mostrando o jogo corajoso que ele gosta do Flamengo. Mesmo que isso signifique, às vezes, perder bola no meio campo e correr risco de tomar gol. Um jogo ofensivo, ele tem disso, né? Coragem para correr esse risco. É claro que eu imagino que vai aperfeiçoar, vai trabalhar depois, né? Cada erro individual. Mas esse futebol ofensivo, que o próprio torcedor gosta, ele também tem no pacote correr alguns riscos, ainda mais contra um internacional que está tão organizado, né? É, e assim, tem o risco com a bola e tem o risco sem a bola. O Flamengo também corre direto. No segundo tempo, hoje, não aconteceu tanto. Acho que até pela questão física do time, talvez alguma estratégia para tentar explorar espaço com o Bruno Henrique. Mas é um time que está marcando a saída de bola quase sempre. Às vezes, até quando já está mais desgastado, faz isso também. E aí é natural, uma ou outra bola entrar nas costas da defesa. No final de semana contra o Juventude, foi assim. O Flamengo estava dominando o jogo, próximo de fazer o segundo. Tomou um contra-ataque, bola nas costas da defesa. Gilberto foi lá e empatou o jogo. Então, são opções que você tem, riscos que você corre. E no futebol é sempre assim. Às vezes, a gente pode falar assim, ah, mas e o time que joga fechadinho e faz ligação direta? Já percebeu quando você faz uma ligação direta e você bota a bola em disputa? E o seu time está desorganizado? E aí você, muitas vezes, leva um gol por isso? Então, assim, não tem nada perfeito. É você ter uma ideia e tentar executar aquilo mais próximo da perfeição. Mas nem sempre é fácil. A questão do garoto, gente, a gente falou aqui, mas pelo amor de Deus, né? O Everton, né? Primeiro, tem que ser titular domingo. Para mim, não tem conversa, não tem história. Hoje é o volante indicado para jogar ali na ausência do Pulgar. O Pulgar não joga, né? O Pulgar não joga, está suspenso. O Alan não chega nem perto daquilo que o Everton tem jogado. E são erros que acontecem. Ele teve um aprendizado para a carreira dele. Certamente, o Alex, quando estava surgindo, pode ter errado já no lance que gerou gol para o adversário e depois ele não repetiu os erros que ele fez em casa. Esse time é normal, cara. E outra, o que o Felipe falou é verdade. E ele falou isso desde o começo. Eu sei o risco que eu vou correr, mas eu quero correr. Lógico que a carreira que o Felipe teve como atleta e que ele é como pessoa também já dá a ele algo para um novo treinador que outros treinadores que não jogaram no nível dele, que não estiveram vivendo. Tá peso, né? Lógico. Ele tem confiança de falar isso daí, né? Ele está falando propriedade, mas tudo aquilo que ele viveu. E sobre o lance do menino, isso aí acontece, o que ele falou é verdade, acontece várias vezes no jogo, às vezes até em momentos piores, você está no sentido defensivo, você não toma gol. É óbvio que o time, no momento, o jogo está acabando, isso todo mundo vai aprender. E ele estava até meio perto do Felipe. Verdade. E pode ser que o Felipe, nesse sentido, o treinador, fala, pega a bola, segue indo para frente. Porque isso é uma questão também de mentalidade. Você vai repetindo, você vai exercitando. E eu quero isso. Adversário que vai jogar com a gente já vai preparado, falando, nós não podemos parar porque o Flamengo vai vir. E isso tudo vai embutindo nele. Foi uma bola que o Alain Patrick, que não é tão combativo, que acaba roubando a bola assim, né? Mas enfim, eu acho que o jogo no todo não pode ter vilão nenhum nesse sentido. A gente pode analisar, a crítica ela faz parte dentro dessa análise. Mas é realmente, o nível de jogo que se foi, ele causou desgaste que o jogo proporcionou. Não é porque outra situação. Então, se a gente for olhar o GPS dos jogadores hoje, essa quantidade de ações intensas, com mais de 25 km por hora, foi quase, deve bater recorde deles, porque os dois proporcionaram isso. A gente for pegar com a base científica dos clubes e por isso ficou gostoso, corrido, sem ninguém ter folga. E aí sai todo mundo cansado mesmo. E quando a gente fala que faz parte da maturação do jogador, né? Que é jovem e vai aprendendo saber cadenciar o jogo, a hora que é para acelerar, a hora que também tem a parte de maturação do trabalho do próprio treinador. Lógico. Porque a própria equipe está começando a entender, poxa, se a gente acelera aqui, a gente pode perder a bola, aqui a gente está desorganizado, aqui a gente toma um contra-ataque. O time vai entendendo que jogar com uma proposta ofensiva significa se expor e como então neutralizar, né? Medir os riscos, exato. E você entender, olha, a gente joga sim, mas será que em determinado momento do jogo, até pela própria ação dos jogadores em campo, que isso é bom de ter, não tem que ficar esperando o treinador mandar fazer tudo e ficar igual um bonequinho ali. O time vai se conhecendo também. O jogador tem que ter autonomia também dentro de campo, de encostar e falar, de trocar ideia, olha. A maioria das decisões no campo é de autonomia. É isso aí, pô. Autonomia total daquilo. O jogo é dos jogadores. O treinador ajuda muito, atrapalha de vez em quando, mas ajuda muito também. No caso do Felipe, ele está ajudando muito mais do que atrapalhando o Flamengo. Isso aí não tem nem conversa, mas é um ponto que você toca que realmente é verdade, Jéssico. Os jogadores, eles vão entendendo, olha, a gente está marcando sempre assim. Em determinados momentos do jogo, por algum detalhe de estratégia do adversário ou de momento físico mesmo, vamos tentar marcar um pouquinho mais atrás ou vamos tentar sair de uma outra maneira. Hoje o Flamengo, por exemplo, no primeiro tempo, conseguia sair jogando muitas vezes diante de uma equipe que tenha pressionado muito bem a saída de bola. Se você pega os jogos do Inter recentemente, vários gols são originados de roubada de bola na saída adversária, porque é coordenado para pressionar, porque é intenso para fazer isso. E o Flamengo hoje, não só com bola longa para o Bruno Henrique, mas também com jogo apoiado, conseguia sair. E esse menino que errou no gol, várias e várias vezes rodava por trás do meia, dava opção de passe, girava o jogo de frente. Ele fez isso até melhor que o Pulgar no jogo. Participando muito, né? E depois desse lance, se a gente for olhar, tem o passe para frente do Alain, aí você vê o Vantos, mas o movimento do... Você pode ver que o Fabrício, ele tenta ir como se fosse no... Que é o movimento normal do zagueiro. Só que o Enner fez um movimento que ele faz super bem. Só que pela fase, o momento que ele viveu, ele não estava ali, encaixou certinho para ele fazer aquilo. Então é algo que não tem só a ver com a perda da bola lá atrás, né? Porque a gente fala, aí falando também de treinador, a maneira que o Felipe tem coragem de jogar. Algumas vezes ele deixava de mano, ele fazia seus volantes adiantarem e ficava Alain Patrick e Borré com os dois zagueiros, os dois laterais com os dois pontas e vou jogar. Porque realmente, muitas vezes dentro do campo, a gente fala, não tem problema, fica de mano. Se vira. E às vezes tem aquele treinador que fala, não, tem que ter uma sobra. E sobra lá, entende? Então, nesse sentido, é lógico que o Felipe também vai encontrar o time de algo. Isso é fato. Mas o que aconteceu foi muito mais mérito do Inter do que, de repente, demérito do Flamengo. E tem um detalhe, só rapidinho, Jéssica, um detalhe sobre o Enner, né? De recuperação dele, né? Esse não é o primeiro jogo que ele consegue um empate na reta final para o Inter. Teve um jogo contra o Bragantino fora de casa. O Inter vai até melhor que o Bragantino no jogo. E o Enner entra e consegue fazer o gol de empate no final. Então, dentro desse trabalho do Roger, de melhora coletiva, e é claro que vai individualmente fazendo cada uma dessas peças crescer, o Enner Valencia está inserido nisso. Mesmo não sendo um titular da equipe, hoje o Borré está jogando mais do que ele. É o momento do Borré, tem que jogar mesmo. Mas o Enner tem sido útil. Quando sai do banco, tem entrado bem no time. É, eu acho que esse foi um empate que não foi demérito para ninguém, né? Competência das duas equipes. Poderia ser 3x3 esse jogo. É, e que servem de experiência para os dois treinadores. Bom, hora do intervalo aqui no Troca de Passes. Depois do intervalo, a gente vai ouvir a coletiva de Roger.